O CAVEX, comando de aviação do exército de Taubaté, enviou hoje uma aeronave para o Rio de Janeiro. O helicóptero modelo Jaguar vai ser usado para o deslocamento de autoridades da capital fluminense até Vitória, no Espírito Santo, onde as Forças Armadas fazem a segurança devido à greve da Polícia Militar. O CAVEX ainda não foi solicitado para dar apoio diretamente na capital capixaba. Dois anos e quatro meses de reclusão. Essa foi a pena imposta a um internauta de Taubaté que postou em redes sociais mensagens discriminatórias contra moradores do Rio de Janeiro e do Nordeste. As publicações foram feitas após o resultado das eleições presidenciais de 2014. Nas redes sociais são comuns mensagens de protestos e manifestações, mas há casos em que as críticas passam dos limites. Eu já vi acontecimentos de bullying na internet, tipo no Facebook. Eu penso no que eu vou falar. Claro, a gente é uma adolescente, a gente gosta de brincar, zoar com as pessoas, mas a gente tem que pensar bem porque nem todas as pessoas vão levar na brincadeira. Eu geralmente me preocupo com o que eu escrevo, procuro ler antes para não ter problemas depois. Eu acho que viver em sociedade você tem que ter respeito pelo próximo, porque senão uma boa convivência a gente não vai conseguir em relação com tanto, tipo, falando mal do outro, isso não gera nada. A população realmente tem que ficar atenta com as manifestações na internet, porque estão aumentando os casos de punições no ambiente virtual, principalmente nas redes sociais. Em Taubaté, por exemplo, nesta semana, o internauta foi condenado pela justiça por discriminar eleitores do Rio de Janeiro e regiões norte e nordeste do Brasil. O internauta pegou dois anos e quatro meses de reclusão pelas mensagens preconceituosas contra moradores do Rio de Janeiro e do Nordeste, que votaram e reelegeram em 2014 Dilma Rousseff, presidente da República. As postagens são repletas de palavras pejorativas. Esse especialista em direito penal explica que para a justiça houve abuso de liberdade de expressão. A polícia começa a aprender a lidar com isso, a investigar esse tipo de crime. O Ministério Público, o Poder Judiciário, nós percebemos que eles também começam a se familiarizar com esse tipo de crime e as pessoas começam a se esclarecer dos crimes que vêm ocorrendo na internet. Então, começa a haver um aumento, mas ainda assim é singelo, porque as pessoas ainda não sabem como elas têm direito de denunciar esse tipo de crime quando elas são vítimas. O professor também considera que as punições para crimes na internet ainda são tímidas e poucos casos acabam na justiça. A prisão do internauta de Taubaté foi revertida em multa de dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. As penas, elas variam, evidentemente, de acordo com a gravidade, de acordo com o fato do criminoso ser ou não reincidente, mas em casos de crimes contra a honra, as penas não são muito elevadas mesmo. Olha, no ano passado, um casal de Caçapava teve que indenizar o prefeito por danos morais devido a críticas feitas também no Facebook. O caso aconteceu em novembro de 2014. O réu foi condenado a pagar R$ 5.240 ao então prefeito Henrique Rinco. A esposa do acusado, que curtiu o comentário, também teve que pagar R$ 2.000 de indenização. Alunos da rede municipal de ensino, ou melhor, estadual de ensino de São José dos Campos, iniciaram o ano letivo com kit escolar incompleto. No caso, são os alunos realmente da rede municipal de ensino que tiveram os kits incompletos este ano. Mas os matriculados na rede estadual sequer receberam os materiais. O que chamou a atenção foi que a denúncia de uma mãe feita pelo aplicativo Você, na banho de vale, apontou uma irregularidade. É, segundo ela, na escola do bairro Bosque dos Eucaliptos, os estudantes foram orientados a comprar os itens. E na lista, a direção impôs marcas para as folhas de papel sulfite, o que é ilegal, né? Os pais ficaram revoltados. As aulas da rede estadual em São José começaram na segunda-feira. Mas para o Lucas, de sete anos, hoje foi o primeiro dia. É que só depois do início das atividades na escola estadual professor Nelson Ferreira da Silva, localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos, o Daniel, pai do estudante, ficou sabendo que teria que comprar o material escolar, pois foi informado que o estado ainda não tem previsão para o envio dos kits escolares. Eu cheguei aqui e, infelizmente, o material escolar não estava disponível. Eu acredito que a criança tem o direito de poder ter o material escolar para poder estar iniciando suas atividades no começo do ano. Para a escola, foram solicitados 773 kits. Mas no site da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, é possível ver que ainda não foram entregues. E na lista fornecida aos pais, são 13 itens, como cadernos, apontadores, caixa de lápis de cor, cola e folha sulfite. O Daniel gastou cerca de 200 reais em material, um investimento que não estava previsto. Tive que providenciar correndo, sem poder comprar. Gastei um valor que não podia, no meu orçamento, para poder, posteriormente, correr atrás desse material, porque é direito dele. Além desses materiais, outro detalhe da lista virou alvo de polêmica entre os pais. No fim do bilhete fornecido pela escola, há a indicação da marca da folha sulfite que deve ser comprada. A justificativa é que as impressoras não aceitam qualquer papel. De acordo com uma lei estadual, a indicação de marca ou modelo de qualquer item de material escolar é considerada ilegal. O consumidor tem o direito de pesquisar quais os melhores preços. E, por isso, a sugestão da escola também pegou os pais de surpresa. A Carolina tem um filho na escola e ficou revoltada com a atitude da direção. Ela comprou metade do número de folhas exigido e de outra marca mais em conta. Esse lance de exigir a marca, nem todo mundo tem condições, porque são marcas caras e também porque é ilegal impondo isso a gente porque é melhor para a impressora deles. Isso não tem cabimento. A coordenadora do PROCON explica que a escola só pode especificar as características do material como tamanho e peso e que, neste caso, os pais devem entrar em contato com o órgão. É ilegal porque, quando você faz uma sugestão, você, de certa forma, está induzindo e impondo para o consumidor este ou aquele produto. E isso não é permitido por lei. Isso vai causar, sim, um constrangimento, tanto para os pais como para os alunos. Então, essa prática é abusiva e deve ser coibida a qualquer preço. Deve procurar o PROCON. Nós encaminharemos uma carta para a escola pedindo esclarecimentos. E caso isso não seja atendido, aí sim nós poderemos autuar e multar o estabelecimento de ensino. Nossa reportagem foi até a Diretoria Regional de Ensino para cobrar o Estado. Segundo a supervisora, todas as escolas foram orientadas para não solicitar a compra do material escolar, já que os kits devem ser entregues na próxima semana. Sobre a indicação de marca das folhas sulfite, prometeu tomar providências. As nossas escolas foram orientadas a não solicitar dos pais material escolar, não exigir uniforme escolar. E mesmo porque a Secretaria da Educação fornece o kit escolar todo ano, inclusive aqui para a região de São José dos Campos, essa chegada do kit está prevista a partir da semana que vem. Então foi um equívoco. E a escola, a gente já entrou em contato com a direção da escola e já foi orientada para fazer uma reuniãozinha com os pais, para estar esclarecendo e se desculpando. Bem, assumir o erro é o mínimo que a Diretoria Regional de Ensino poderia fazer. O máximo seria impor uma punição exemplar à diretora da escola estadual que cometeu esse absurdo aí de determinar marcas na lista do material dos estudantes. Olha, e também no aplicativo Você na Band Vale, nós recebemos a reclamação do morador de Cachoeira Paulista, Luan Amorim, a respeito do abandono de uma creche municipal. A creche municipal Ramira da Silva Siqueira, que se encontra há mais de três anos abandonada. A instituição de ensino fica no Jardim Trabalhista. Veja só a situação fora do prédio, o mato está alto, toma conta do lugar. Vizinhos reclamam que ali vivem vários animais peçonhentos que acabam invadindo as residências. Dentro da creche tem material escolar como livros e cadernos rasgados e espalhados pelas classes. As janelas estão todas quebradas. Lastimável encontrar uma instituição de ensino nesse estado. A prefeitura informou que a creche foi construída em terreno inadequado. Por estar próximo à linha férrea, o imóvel apresentou problemas na estrutura por causa da trepidação. Segundo a prefeitura, o prédio foi desativado pela administração anterior e os alunos foram transferidos para outro imóvel na rua Professor Edgar Ferraz, número 100, no centro. A prefeitura esclareceu ainda que vai limpar o local e tomar as providências judiciais cabíveis. E o Douglas Garcia Fraga, morador de Ilhabela, também aproveitou o aplicativo Você na Banda de Vale para mostrar a situação de uma calçada na praia do Perequê. Aí, ó. A tampa da boca de lobo está solta e o vazamento acaba atingindo diretamente o mar. Segundo a prefeitura, o problema ali foi que, por conta da movimentação de areia provocada pela maré alta, o bueiro teve a saída do tubo obstruída. A equipe responsável pela manutenção já foi acionada para fazer este reparo aí. Participe você também com denúncias, sugestões de matérias para o Bande Cidade. É só baixar o aplicativo Você na Bande Vale e mandar fotos e vídeos aqui para o nosso jornalismo. É de graça, disponível para Android e iOS. No próximo bloco, tem a prisão do tempo para toda a região. E também vôlei Taubaté entra em quadra hoje à noite em busca da reabilitação na Superliga Nacional. A gente volta daqui a pouco. Agora são 7 horas e 13 minutos.